Música Sou filho do meu pai, feliz eu tenho você Sou filho do meu pai, eu tenho o teu amor Sou filho do meu pai, a minha mãe me acompanhou Sou filho do meu pai, eu tenho o teu amor Sou filho do meu pai, a minha mãe me acompanhou A minha mãe me acompanhou, mandou eu ensinar O que foi que eu tenho? Aprender a menos a rezar A minha mãe me acompanhou, mandou eu ensinar O que foi que eu tenho? Aprender a menos a rezar Música Música